Música Pretendo ir para a França esquiar. Ouvi falar num cartão europeu de seguro de doença. De que se trata exatamente? Este cartão facilita os serviços de saúde durante uma viagem a uma estadia temporária num dos países da União Europeia ou ainda na Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O cartão dá acesso a tratamento médico pelos profissionais de saúde do Estado nas mesmas condições que as pessoas asseguradas nesse país. Mas não se esqueça que o sistema de saúde é diferente de país para país. Serviços gratuitos num lado podem ser pagos no outro. O cartão é pessoal, intransmissível e gratuito. É emitido pelo Serviço Nacional de Saúde de cada Estado-membro. Tenham cuidado de se inscrever para este cartão com bastante antecedência. De salientar que só abrange os cuidados necessários e inesperados. Não cobre os custos viajar exclusivamente com o propósito de obter tratamento médico. É de salientar também que não é uma alternativa ao seguro de viagem. Não vai cobrir qualquer cuidado de saúde privada ou custos, como o resgate sem instâncias de esqui ou ainda o transporte de volta para o seu país. Para mais informações sobre o que é coberto em cada país, está disponível uma aplicação específica para smartphones. Se pretende colocar uma questão, faça-o através do nosso site ou nas nossas páginas nas redes sociais.